Olá pessoas lindas e preciosas, sejam todos bem vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os narcisistas. Todo narcisista precisa ser lembrado, eles precisam deixar a marca deles ali, eles precisam fazer com que você lembre da presença deles, eles têm essa necessidade, o ego deles é tudo, eles fazem jogos de manipulação o tempo inteiro para que isso aconteça, para que você fique viciado, viciada neles, dependente deles. Essa é a intenção, eles adoram, adoram saber que as pessoas estão lembrando deles, seja pelo bem, seja pelo mal. Sabe aquela frase que muitos deles usam? Pense bem ou pense mal, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, pensem sobre mim. E eles vão usar algumas táticas para isso acontecer e eu darei alguns exemplos de coisas que já aconteceram comigo em relação a isso. Então o que eles vão usar para eles serem lembrados, para você, para ficar a marca registrada deles ali na sua mente, no seu coração? Eles vão criar toda aquela coisa linda e maravilhosa. Eu vou dar um exemplo aqui de um namorado que eu tive, eu já dei vários exemplos sobre ele, porque esse foi o que mais marcou, porque ele já tem uma sociopatia para a psicopatia, ainda não sei exatamente. E eu lembro que ele tinha um perfume, gente, ele sempre usava aquele mesmo perfume. E por conta de eu já ter aquele carinho, aquela coisa por ele, gente, era uma conexão, era um amor que eu tinha ali, uma coisa tão forte que ele criou. Eu já tinha um vínculo traumático com ele. Gente, depois de anos eu já nem estava mais com ele. Olha como fica, assim, eu nem perceber. Eu comprei esse perfume para mim. Eu sempre gostei mais de perfume masculino do que feminino. Eu não sou muito de perfume hoje em dia, mas na época eu gostava. Inconscientemente, lógico que eu lembrava dele, mas não era aquela coisa, porque eu já nem tinha mais sentimento. Mas fica marcado, marca mesmo, você lembra. Porque aquele cheiro associa você a lembrar daquela pessoa. Vêm os gatilhos. Eu falei, gente, olha que loucura. Marcou tanto que só de eu cheirar, eu acho que eu comprei, porque cheirar aquele perfume me trazia aquela sensação que eu tinha gostosa de quando eu estava ali com ele. Mas, olha, sem eu perceber. Hoje eu consigo identificar isso, porque não faz muito tempo que Deus me revelou sobre ele. Outra coisa que eles usam muito, músicas. Eles criam aquela conexão. A nossa música, você é minha melhor amiga, meu melhor namorado, minha melhor namorada. E aquela música é a nossa música. Pra você nunca mais esquecer. Você nem vai estar mais com eles, porque eles já entram no relacionamento sabendo que não vai durar pro resto da vida. Muito raro isso acontecer. Alguns sim ficam até a vítima acordar, ou às vezes a vítima nem acorda. Mas a maioria já entra sabendo que vai sair, ou já entra sabendo que grandes chances ali de não continuar durante muito tempo. Não conseguem esconder quem eles são de verdade. A máscara vai saindo, vai caindo. E aí, passa anos e anos e anos, e aí você lembra daquela música, lembra daquela pessoa, gente. Eles sabem disso, eles fazem de propósito. Até time de futebol eles usam, gente. Eu tenho um bocado de história pra contar pra vocês. Você, às vezes, nem torce pra time nenhum. Você não tá nem aí. Nunca gostou. E, de repente, essa pessoa aparece com a uniforme do time que ele torce. E aí você, né, não tem nem a opção de falar não, não quero. É um presente, a pessoa tá te dando, você vai falar que não. Quando você vê, você já tá vestindo a uniforme, já tá lá na torcida organizada. Sem você nem gostar daquilo, gente. Eles nem te pedem da licença, eles nem te perguntam se você quer torcer pra aquele time ou não. Eles já te impõem aquilo, ó. Vai torcer, você é minha namorada, você vai ter que torcer pro mesmo time que eu. E aí, de você que não faça isso. Eles arrumam outra pra pôr no time deles. Ai, gente, é assim mesmo que acontece. E depois, lógico, a pessoa acaba lembrando, né? Não que ela vai torcer por aquele time. A pessoa não liga, mas pra não ter briga ali, deixa a pessoa achar que você tá torcendo pro time. E fica marcado mesmo. Mas Deus é maior. E lá com ele que a gente consegue quebrar todas essas correntes. Deus, tira isso da minha mente, tira do meu coração. Pai, isso não vem de ti. Isso é um vício. Foi criado um vínculo ali. Que virou um trauma, por isso que acaba acontecendo isso. Tira isso da minha mente, tira do meu coração. E Deus tira. Sempre. E no fim, lembramos. Mas aí, hoje é diferente. A gente lembra deles. Lembra dessas coisas que ficaram ali, que marcaram, né? E agradecemos, Deus. Obrigada por ter me livrado deste mal. Obrigada por ter me revelado. Obrigada por esse grande livramento na minha vida. Assim a gente lembra hoje, né? E dar graças a Deus por não estar mais na presença deles. Então, quando vem essas lembranças, já não vem mais no sentido de lembrar das coisas boas. Que, na verdade, não foram boas. Foram manipulações para que você ficasse ali preso, presa no relacionamento com eles. Para dar para eles aquilo que você tinha a oferecer, que era de interesse deles. Nunca foi amor da parte deles. Eles são incapazes de amar a eles mesmos. Por isso, criam esse selfie falso, de pessoa perfeita, para poder sobreviver àquilo que realmente eles são. E é isso. Eu deixo aqui, nesse vídeo, esse tema de hoje, falando sobre a necessidade deles e como eles fazem, né? Para deixar a marca deles ali, para que você lembre, né? Eles querem que você lembre e sinta a presença deles ali, E mesmo ele já não estando na sua vida ali, fisicamente. Deus é maior, gente. Repreende tudo isso aí, em nome de Jesus, que cai por terra. E aí, quando a gente lembra, como eu acabei de falar, a gente já lembra só para dar graças a Deus, que já não faz mais parte da nossa vida. Fiquem com Deus. Beijos a todos no coração. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.